Deste 8 de março de 2024, Dia Internacional das Mulheres, eu desejo a todas as mulheres que estão nos acompanhando agora um excelente dia, um dia sem violência. Porque o que os números mostram é que hoje é um dia muito mais de luta do que de celebração, infelizmente. É claro que a gente avançou muito, mas os números no Brasil mostram que a nossa luta continua. Vou passar alguns números para vocês. Uma mulher é vítima de violência a cada três horas em pelo menos oito estados brasileiros. Uma em cada duas mulheres assassinadas no Brasil em 2022 foi vítima de arma de fogo. Apenas 22% das mulheres que sofrem violência procuram a delegacia da mulher. E apenas duas entre dez delegacias da mulher no Brasil trabalham 24 horas por dia. Em nove anos, foram mais de 10 mil mulheres assassinadas. Isso desde que o feminicídio passou a existir como uma categoria do crime, não como homicídio. Ao longo do programa, vou explicar um pouquinho melhor para vocês qual é essa diferença, porque esse número não retrata exatamente a verdade sobre o feminicídio, os números reais do feminicídio, mas ao longo do programa a gente vai falar mais sobre isso. E apesar desses números alarmantes, extremistas insistem em desacreditar a violência contra a mulher. E a gente passou por isso ontem. O ICL passou por isso ontem por conta do evento que a gente vai promover com a Maria da Penha, que é um grande símbolo da nossa luta contra a violência doméstica, evento que a gente faz neste domingo ao vivo, a partir das oito horas da manhã. E por conta desse evento, o ICL passou a ser atacado por extremistas que querem desacreditar a violência contra a mulher e querem desacreditar o crime, o sofrimento que Maria da Penha passou. É por isso que eu convoco aqui hoje, convido todas vocês que estão nos acompanhando e peço que vocês convoquem todas as mulheres que vocês conhecem para a gente fazer uma grande luta neste domingo. A gente tem que chegar gigante neste domingo, a partir das oito horas da noite, ao vivo, todas nós, para a gente mostrar o contrário, mostrar que a gente está junto, que o ICL está junto com a gente e que a gente vai combater fake news contra qualquer mulher, principalmente Maria da Penha. Então eu convoco vocês, venham junto comigo, com o Edu e com as nossas convidadas e com a Maria da Penha neste domingo. Hashtag estou com Maria da Penha. É o que eu peço para vocês no programa de hoje.